Oi turma tudo certinho graças a Deus chegou a data do pagamento e o dinheiro não caiu na sua conta e você tá muito preocupado fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês inclusive a gente já explicou em um outro vídeo sobre essa situação a gente não tem bola de cristal a gente não é guru a Silvas o que você falou aconteceu claro porque a gente já estava prevendo e a gente fez uma planilha levantou algumas informações e já sabia que tudo isso ia acontecer tá então por isso que a gente explicou para vocês e agora já está acontecendo o fato de você fazer a averiguação e ainda assim o valor não ser liberado mesmo para aqueles beneficiários que não tem nenhuma mensagem tá é a mensagem de bloqueio ele hoje nesse momento principalmente para aquelas pessoas que já fizeram as averiguações que já foram no craze fez atualização fez tudo está tudo ok com você não tem muita validade não tem muita força porque as mesmas pessoas que estão com a mensagem de bloqueio no aplicativo está com a mesma situação daquelas outras que saiu a mensagem de bloqueio e o dinheiro não caiu na conta lembrando que você pode receber o seu benefício chegou a data do pagamento se estiver liberado você pode conseguir resgatar dentro da agência na agência vai tá lá escrito bloqueio o gerente ele tem o poder de realizar um desbloqueio e liberar porque hoje a caixa econômica federal ela trabalha junto com o ministério do desenvolvimento e junto com o ministério do desenvolvimento eles fazem um trabalho de averiguação averiguação pente fino como quer que chame tá então a gente já explicou isso para vocês mas ainda assim contudo vai ter muita gente que não vai receber este mês assim mas mas eu já sabia que não ia receber porque está com a mensagem de bloqueio vamos esquecer agora um pouco a mensagem de bloqueio porque até que não tá com mensagem de bloqueio não recebeu muitos né muito então vamos aqui ó o que acontece a folha foi fechada em um determinado tempo em um determinado dia e por esse motivo o próprio ministério do desenvolvimento ele acabou informando que você estava em análise ou já tinha passado pela análise pela averiguação e ainda assim contudo provavelmente não iria receber o pagamento este mês mas aí vai ter gente que vai falar assim mas Silvas os fechamento eu fui aprovado antes do dia 7 antes do dia 6 antes da atualização do aplicativo e eu falei com vocês aqui eu falei gente a caixa econômica federal não está levando em conta o critério de fechamento de folha fechou a folha libera eles estão trabalhando com prioridades e também eu não quero acreditar aqui que estão fazendo isso para poder levantar fundos até porque o orçamento furou o teto eu não quero acreditar nisso tá mas eles não estavam mais levando em conta em consideração a folha de pagamento fechou dia 6 esse mês fechou dia 6 né então é quem foi aprovado no dia 5 já recebe esqueça quem foi aprovado no dia primeiro também não iria receber porque além da aprovação eles colocaram como novos beneficiários ok então colocando como novos beneficiários existe um critério igual as pessoas que estão na lista de pagamentos os que foram aprovados agora mesmo no fechamento não vai receber no mês de junho tá só vai receber em julho a sua mas como pode porque eles classificam como prioridades para fazer o pagamento e a liberação isso sempre existiu para quem é novo no bolsa família tá entrando pela primeira vez isso sempre existiu só que nunca existiu para quem estava com bloqueio quem tava com bloqueio por algum motivo porque não levou o filho para pesar porque não é a freqüência escolar do filho não fez o pedido ao ministério a secretaria né de educação para enviar esse relatório aí tinha um bloqueio imediatamente desbloqueou na na folha ali então já recebia então hoje os critérios são diferentes então eles classificaram por é lista tá então eles classificaram aí por é uma tabela estamos aqui com a tabela que estava falando agora com nossos amigos nossos parceiros e olha só é eles estão utilizando um calendário para fazer a liberação para o mês 6 essa liberação vai estar lá para o dia 25 do 6 mas olha 25 do 6 não tem pagamento ok a folha ainda vai estar fechada para o pagamento de julho então lá para o final de julho eles começam a fazer o pagamento então isso a gente sabe que não vai ter pagamento pagamento só vai ter pagamento em julho ok porque a folha vai fechar ali entre 8 7 9 por ali né entre o dia 6 que esse mês esse teve esse fechamento e eles colocaram um calendário para o final do mês de para fazer esse pagamento nessa data em junho só que essa data não existe pagamento como eu expliquei repito então o que acontece vai pagar somente em julho aquelas pessoas a silvas e o retroativo o retroativo a gente ainda não teve resposta porque tem gente que tá desde o mês 4 ao 4 5 6 aí 7 não existe um teto um valor que não vai ser ultrapassado então provavelmente quem for receber retroativo que também a gente não tem certeza de retroativo quem for receber o retroativo vai receber de duas vezes quem tem quatro meses sem receber né vai receber junto com o quarto mês então assim ó os pagamentos quem não recebeu agora só vai receber pagamento em julho ok porque eles estão fazendo eles fizeram três planilhas para o calendário para quem já atualizou então isso para aquelas pessoas que ainda não conseguiu atualizar porque o crais é não tinha agenda é ótimo para essas pessoas claro para quem já fez suas atualizações quem já tá todo ok é ruim mas para quem ainda não fez isso é bom eles estão usando isso também como base falando ó além do fechamento tá porque não coloca então no mês de junho que fecha agora em junho né no comecinho aí aí eles colocaram as e as pessoas que ainda não receberam então eles já estão colocando também as pessoas que não fizeram atualização dentro do crais devido ao calendário porque muitos é fizeram aí uma planilha também do crais para ir no crais fazer suas atualizações e o crais está muito cheio e teve gente que só vai só conseguiu marcar para o meio de junho então iria ficar sem receber então eles estão falando que vai pegar esse montante dessas pessoas para fazer o pagamento a para todos ok então esse pagamento ele começa a ser feito a partir do final de julho junho me perdoe perdoe gente no final de junho no final de junho começa os pagamentos como a gente sabe que não tem calendário né para pagamento então a gente já sabe que é em julho aí julho no calendário normal de julho começa a ser realizado os pagamentos mas com o retroativo a gente já falou aqui um pouquinho mas a gente quer ter mais base para ter certeza porque algumas pessoas realmente não vai receber porque disse que foi pego erros dentro dos dados cadastrais dessas pessoas e não vai receber o retroativo mas para que você não fique pensando ah e agora é eu fui excluído fui banido do bolsa família não vou mais receber o bolsa família não gente vocês vão receber na verdade é um erro que está acontecendo dentro do ministério do desenvolvimento onde os pagamentos estão tendo um pulo eles estão dando aí pulo para poder pagar ou deixar de pagar algumas pessoas né então está uma confusão mesmo mas com você que já fez suas atualizações e está tudo ok pode ficar super tranquilo agora claro que ninguém vai ficar tranquilo em pleno tempo de festa junho chegando né e a necessidade está na porta batendo e a gente tem bastante necessidade muita gente precisando aí da sua grana e não consegue mas contudo a informação que a gente tem é essa um novo calendário para liberação dos pagamentos mas a gente sabe que se você vem outro lugar eu vi outro lugar que em junho vai pagar julho não vai pagar final de junho se tiver dentro do calendário de junho não vai pagar no final de junho que não tem calendário para pagamento tá eles colocaram que vai começar a pagar nessa data mas essa data não existe não tem calendário pode ser que próximo mês libere um lote de pessoas para pagar mas o calendário se for nessa base nessa linha de raciocínio que eles estão falando que vai pagar não vai pagar no final de junho porque não tem calendário então só em julho mesmo tá bem gente então espero aqui ter te ajudado esclarecendo aqui mais uma dúvida muita gente estava perguntando a gente está bastante atarefado aqui com outros serviços que a gente está fazendo mas sempre que a gente puder a gente vai trazer um informativo para todos vocês beleza um forte abraço abraço que deus abençoe sua vida no nome de jesus e valeu